Boa tarde, todo mundo está me escutando bem aí? Primeiro eu quero agradecer a presença de todos. A gente vai dar início ao nosso painel Mulheres e Software Livre. Está passando uma listinha que a Sheila vai entregar para vocês. Ao final da nossa conversa, a gente vai sortear uns brindes dos nossos parceiros, que a gente vai falar depois do final quem são. E para dar início à nossa discussão, que na verdade a gente vai ter um bom bate-papo aqui, que depois vocês vão interagir com a gente. Nós vamos nos apresentar e depois falar das nossas experiências com o Software Livre, como é que a gente conheceu, o que a gente faz, quais as dificuldades que a gente passou nesse mundo, e pedir contribuições para vocês também. Meu nome é Salete Farias Almeida, eu sou de São Luís do Maranhão, sou professora do ensino superior e do ensino técnico do Instituto Federal de lá. E trabalho com o Software Livre desde 2008. E venho trabalhando muito com o Software Livre dentro da sala de aula, trabalhando com meus alunos para que eles possam mudar um pouco essa ideia, de que é sempre mais fácil usar o Windows e nem procurar saber quais são os aplicativos que você pode trabalhar dentro do Software Livre. Certo? Boa tarde, meu nome é Natália Julieta, eu uso, na verdade, o Software Livre desde 2005, 2003, 2005. 2005 eu uso sempre, né, direto. E estou terminando a faculdade ainda, ciência da computação, já trabalhei com desenvolvimento, com redes, e sempre trabalhando, utilizando o Software Livre no que eu faço, assim. Por uma questão de achar mesmo que é melhor, em termos de várias coisas, assim. Então, uso porque eu sei que é melhor mesmo. E, então é isso, assim, só uma apresentação breve. Boa tarde, o meu nome é Úrsula Junque, eu uso o Software Livre desde 2002, quando, por alegria minha, eu entrei na Unicamp, em ciência da computação, e eles têm um grupo de Pro Software Livre lá dentro. Então, o relatório tinha Linux, era Red Hat na época, então eu comecei a usar, desde então eu nunca mais parei, porque eu acho que realmente é melhor, é muito melhor, depois de ter usado o Windows uns anos, é muito melhor usar o Software Livre. E eu tenho trabalhado com isso desde sempre, eu já trabalhei no Linux Technology Center da IBM, e hoje eu trabalho na Canonical, que é a empresa que patrocina a distribuição Ubuntu. E eu trabalho também com a comunidade do Ubuntu, ajudando em tradução, desenvolvimento, e com a comunidade mesmo, esse suporte. É isso aí. Oi, dá para ouvir? Não? Não? Esse dá para ouvir, esse dá para ouvir. Meu nome é Aide, eu acabei de me graduar em Engenharia Civil, eu estudei na USP, meu primeiro contato com o Software Livre foi no movimento estudantil da Universidade de São Paulo. A gente era uma gestão do Grêmio Politécnico, e tinha algumas pessoas entusiastas de Software Livre, como eu não fiz computação, não é exatamente o meu objeto de trabalho, nem o meu objeto principal de estudo, mas a gente passou a discutir Software Livre nesse momento, fez algumas oficinas, e pelo menos para mim foi começar a tatear o que é Software Livre, o que é Linux, o que é Unix, e assim vai, né? Em 2009, a gente se reuniu e resolveu criar um grupo de estudo de Software Livre, que é o grupo do qual eu faço parte até hoje, que é o Polignu. E, como a gente está aqui na mesa de mulheres e Software Livre, inclusive na Campus Party, o ano passado teve um espaço muito parecido com esse, e é importante que esse espaço exista e se mantenha, e motivou a gente a fazer um evento no 8 de março de 2012, para discutir como se fosse uma continuação da discussão que aconteceu na Campus do ano passado, e a partir desse momento a gente acabou criando um grupo de estudo de gênero dentro do grupo de estudo de Software Livre. Então, a gente acabou fazendo um grupo de estudos, um grupo mais de discussão e de produção, para estudar essas questões de discutir, debater bastante de gênero ligado, não só, aí a coisa ampliou um pouco, não só a Software Livre, mas também a tecnologias no geral, as ciências exatas e as áreas que a gente chama de STEAM, de matemática, tecnologia e engenharias. Boa tarde, meu nome é Araceli Torres, eu sou do Piauí, sou graduada em História, meu primeiro contato com o Software Livre foi em 2007, desde então eu só tenho usado o Software Livre, também foi no movimento estudantil, no Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Piauí, e eu me apaixonei completamente, e o Software Livre me encantou tanto, que acabou virando o meu objeto de estudo, eu me graduei em História, e meu trabalho final foi sobre Software Livre, e agora eu estou fazendo mestrado na USP, na área de História também, e estou com um projeto de pesquisa sobre Software Livre. Desde 2010, eu também faço parte da comunidade Cadeia Brasil, onde eu tenho trabalhado com tradução de software, e com a área de promoção. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu esqueci de falar quando eu iniciei a discussão da minha formação, e como que realmente eu cheguei a trabalhar com o Software Livre. Eu sou graduada em Ciência da Computação, na minha cidade, São Luís, e aí já engatei a graduação com mestrado, e sempre trabalhando com o software proprietário, mesmo quando eu fui para a pós. Mas o Software Livre, ele fez um chamado para mim, na verdade eu fui chamada para o Software Livre, eu não busquei o Software Livre. Então, trabalhei 10 anos como desenvolvedora mesmo, desenvolvedora de sistemas, e trabalhava com a linguagem, com o ambiente Delphi. Então, trabalhei 10 anos com isso, e tive a oportunidade de, nessa época, trabalhar com a gestão também. E aí, na gestão, eu gerenciava um grupo de rapazes, mas também nunca tive problemas com essa questão de gênero dentro do meu espaço de trabalho. Mas, eu sentia que, quando eu tentava utilizar uma coisa com o Software Livre ou não, até eles achavam que seria difícil. Difícil usar, porque ninguém entende, etc. Mas aí, depois de tanto tempo, só programando, só desenvolvendo, aí uma inquietação surgiu. E aí, resolvi partir para a área acadêmica. Então, eu achei que na área acadêmica eu faria mais diferença. Porque no desenvolvimento, a gente, é uma coisa meio solitária. Eu estou lá, programando, faço o meu produto final. Funcionou muito bem. Não funcionou, tem que refazer tudo. Mas aí, não conseguia fazer nenhuma diferença na vida das pessoas. E aí, resolvi entrar para a vida acadêmica, virar professora, virar docente, tanto do ensino técnico quanto do superior. E o concurso que eu fiz foi para a área de Software Livre. Que não era exatamente o que eu queria, mas era Software Livre, então eu fiz. E aí, passei, e desde essa época, que foi 2008, eu venho trabalhado, tentado trabalhar 100% do tempo com Software Livre, mas é praticamente impossível, impossível eu digo assim. Porque na instituição onde eu trabalho, ainda usa-se muitos softwares proprietários, determinadas disciplinas, né? A gente tem que utilizar alguma ferramenta que não é livre. Mas sempre que eu posso, eu procuro utilizar essa questão do Software Livre. Então, dentro do meio acadêmico, eu vi que eu pude fazer mais diferença do que trabalhar no desenvolvimento. E, na relação com meus alunos também, eu tive sorte de todos os meus alunos adorarem Software Livre. Principalmente os meninos do ensino superior. Então, eles até reclamam quando o professor não usa Software Livre. E aí, no semestre passado, eu dei uma disciplina exatamente sobre isso. Software Livre. Então, realmente, eu me identifiquei. Cada vez mais eu me identifico muito com essa área. E que muitos pensam que é difícil, mas não é. Essa é uma questão de você começar a utilizar. E hoje eu já acho uma certa... Eu tenho uma certa aflição quando eu preciso fazer o dual boot e mudar para o Windows. Mas, de vez em quando, é necessário. Eu preciso. E aí, com essa disciplina, eu comecei a fazer uns projetos com meus alunos para trabalhar todos esses eventos que existem por aí. O Document Freedom Day, o FliSol. E aí, tentar fazer um pouco a diferença. E, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com a questão do gênero. Pelo menos não em sala de aula. E eu gostaria de saber de vocês também, se vocês tiveram algum tipo de preconceito, alguma coisa com essa questão do gênero. Eu comecei a entrar nessa área de software livre, né? Porque eu gostava muito desse negócio de programação. Então, eu entrei, comecei a utilizar antes mesmo da faculdade. Primeiro de entrar na... Eu sou da UFAO, Universidade Federal de Alagoas. Sou de Maceió. Quer dizer, moro em Maceió. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, me interessou essa ideia. E, a princípio, não foi a tecnologia que me fez entrar no software livre. E sim a questão social que envolve a ideia, enfim, do software livre em geral, né? Quando a gente fala de software livre, não pode pensar só na tecnologia, né? É muito mais do que a tecnologia. Ela envolve um conjunto de ideias. Então, assim, eu tinha muita curiosidade de saber, de fato, como funcionava. E, assim, o negócio era de programação. Eu comecei mais mexendo no lance do Mir, que não sei se alguém usou aqui. É o IRC, né? Eu ainda uso. Então, assim, ali foi onde me gerou curiosidade para fazer arte, como dizem os outros, assim, ainda quando não tinha entrado na faculdade. Então, eu tinha muita curiosidade de saber como aquilo, como funcionava aquele negócio ali. E daí foi quando me falaram, ah, tem um Windows diferente, assim, eu lembro, tem um Windows diferente que você dá para mexer melhor e tal. E aí eu comecei nessa curiosidade. E sabendo também que era uma ideia, que era uma construção coletiva, ou seja, que não era uma coisa de a minha ideia é com aquilo que eu vou ganhar, é o meu dinheiro. Então, era uma coisa que era construída colaborativamente, né? Então, eu comecei, a minha curiosidade inicial foi essa mesmo. Então, quando eu entrei na faculdade, lá eles usavam, eu lembro que na época era o curumim, que utilizava lá dentro da faculdade. Daí eu comecei a usar, antes eu usava Dualboot também, porque tinha um lance de jogo, essas coisas. Aí eu usava Dualboot. Então, quando eu entrei na faculdade, aí eu larguei e disse, não, vou só usar realmente o Linux, por mais que isso vá me doer em relação a outras coisas. E daí, lá para cá, eu venho usando só isso. Hoje eu uso o Art, o Art Linux, que é mais ou menos pouco usado. E a gente, quem trabalha com esse lance de software livre e tal, sabe a importância que é o IRC para a gente tirar dúvida, enfim. E nesse lance aí do gênero, dentro da faculdade, de fato, eu nunca senti essa coisa tão gritante, né? É lógico que tem aquele preconceito guardado, assim. Aquela sempre desconfiança de que realmente você vai fazer uma coisa que vai ser realmente coerente. Você sempre tem que fazer uma coisa que seja surpreendente. Nunca tem que fazer uma coisa que seja igual. Você tem que surpreender. E isso é um preconceito velado, assim, né? A gente não precisa surpreender para saber, para mostrar que sabe, enfim. Então, esse lance de você ter que surpreender, eu acho que é um preconceito bem velado. E isso, eu acho que todo mundo sofre um pouco no dia a dia. Então, nesse lance do IRC, aí sim, aí você sofre muito, né? Porque, primeiro, você entra, se você entra com um nick que não dá para identificar o gênero, se você é homem, se você é mulher, aí se você tira alguma dúvida, seja lá... Quando é dúvida, vamos dizer assim, de design, de não sei o quê, o gnome não está rodando 360, aí tudo bem, é aceitável que a mulher chegue lá e tire essa dúvida, porque essas frescuras são características das mulheres, nada é sabe. Mas quando é alguma coisa mais relacionada a compilar drive, essas coisas, e que você tira a dúvida e depois, por alguma ocasião, eles vão descobrir que você é mulher, isso espanta. E daí é quando você vê, porra, você é foda, não sei o quê, e não precisa. Se fosse um cara que estivesse tirando a mesma dúvida, ele não iria ser exposto, assim, bem na comunidade, porque eu não acho que isso seja bom. Não ia ser, ia ser uma coisa natural. Ah, beleza, obrigada, cara, entendeu? Ou já parte para a coisa também do preconceito de gênero mesmo, quando você está e que você usa uma linguagem que não é tão comum de falar bonitinho e tal, aí já vai dizer, não sei o quê, sapatão, é um sexual, enfim. E aí já é o preconceito de gênero mesmo, né, tanto feminino quanto masculino, contra homossexuais, enfim, que eu acho que existe. Então, assim, o preconceito, com certeza ele existe, nem que seja esse velado da surpresa, de ter que surpreender, de ser elogiada por uma coisa que não era para ser, para ser simplesmente agradecer mesmo, não precisava ser tão exaltada, enfim. Então, é esse preconceito velado que eu acho que ainda existe. Fora a questão de gênero mesmo, de profissão, de ter que ganhar menos, que mesmo que a gente ache que isso não existe, não caiam nisso que não existe, que isso existe mesmo, isso é realidade. Isso não é discurso, isso é discurso de movimento feminista, mas é um discurso pertinente e que é um discurso realmente coerente, que de fato existe. Então, eu não paro mais de falar. Eu concordo com essa coisa do preconceito velado e da mesma forma que elas, na faculdade eu não senti esse preconceito das pessoas, era diferente o ambiente, e eu, felizmente, nunca tive nenhum problema nos meus ambientes de trabalho, especialmente onde eu trabalho hoje, que é na Canônico, eles respeitam como se eu fosse qualquer pessoa, independentemente do gênero, eles consideram o que eu digo, as minhas ideias, da mesma forma que eu vejo considerar de outras pessoas, e eu acho isso muito legal, porque é diferente, difícil achar isso. Mas, nessa parte de comunidade, é onde realmente tem o problema do preconceito. Primeiro que se já aparece uma mulher, eles não olham para o que você diz, mas sim para como você aparenta, isso é muito complicado, é como se você tivesse que se esforçar mais para ter credibilidade, isso é muito complicado mesmo. E, principalmente no Wiki, é muito complicado você ficar lá, e eu já cheguei a precisar abrir um boletim de ocorrência por ameaça, porque um rapaz não aceitava as regras, assim, não aceitava as regras da comunidade. Mas por quê? Porque eu era mulher e ele era homem, onde já se viu uma mulher querer mandar em mim? E ele começou a fazer, como sempre, ameaça de cunho sexual, que é isso que eles fazem. Homem para tentar diminuir a mulher, quando eles são preconceitosos, eles fazem isso. E eu precisei abrir um BO para poder me preservar. Mas isso acontece. Outro fato que aconteceu comigo foi ajudando um rapaz a arrumar a placa de rede dele, que você tem que compilar driver, aquelas coisas, e depois que eu terminei, que ele descobriu que eu era mulher, ele disse, nossa, eu me sinto ofendida de ter sido ajudada por uma mulher. Sério. E aí você fala assim, mas o quê? Não tem nada a ver isso, sabe? Existe muito essa relação de poder, esse preconceito, assim, que na internet, como as pessoas não têm medo de nada na internet, não vão levar tiro na cara, nem soco na boca, então, daí elas falam qualquer besteira. E, realmente, na parte de comunidade é muito complicado. Agora, mudando um pouco de assunto mais leve, você disse que o que fez você ir para a área acadêmica foi justamente, você achou que podia ajudar mais. no meu caso, foi o contrário. Quando eu comecei a participar de comunidade, em 2007, foi no IRC, e aí eu percebi que, fazendo, traduzindo, mexendo com desenvolvimento, reportando bug, ajudando a fazer triagem de bug, eu conseguia afetar, realmente, a vida de todas as pessoas que usavam, sabe? Que, às vezes, eu perder ali 15, 20 minutos com uma pessoa para ajudar a resolver um problema dela, podia fazer com que ela permanecesse usando o software livre, ao invés de pedir para o vizinho instalar o Windows por 15 reais, sabe? Então, eu acho que eu permaneci nessa área de comunidade, porque eu realmente gosto muito dessa coisa coletiva, que é, sabe, comunitária, que é o software livre. E, assim, eu fiquei no Ubuntu, porque, para mim, o Ubuntu é a distribuição que tem a filosofia mais, assim, humana. Existe o código de conduta da comunidade, que é você tratar os outros com humanidade, como o próprio Ubuntu, a própria palavra diz. Então, eu gosto muito de participar da comunidade, justamente, para poder ter esse impacto, assim, na vida de quem eu puder ajudar com o que eu sei. É isso. Então, eu faço engenharia civil, e eu não sei, fiz, né? Eu não sei se, talvez, o curso seja um pouco diferente, ou se seja uma questão institucional, ou tal. Mas, esse ano, eu vou só relatar um pequeno caso que aconteceu conosco. A gente teve, na Poli, as engenharias, cada engenharia tem o seu prédio, ou cada grupo de engenharias tem o seu prédio, mas, toda a Poli, existe uma identidade entre as engenharias, né? Então, existe a Festa Junina da Poli. E aí, resolveram fazer uma chamada para uma das barracas dessa festa. E a barraca da festa, o propósito era as meninas irem à barraca, pagarem, para ter o direito de dar um tapa na cara dos meninos. esse era o barato da festa. E os meninos acharam o máximo apanhado. As meninas, cada um com seus problemas, mas a questão não é bem essa. A questão é, além de que, não deve, sei lá, na minha concepção, muito pessoal, não deve se estimular formas de relação violenta entre pessoas, especialmente quando você se exiciona por gênero, mas, enfim, a chamada de divulgação no Facebook era, era um, eu não vou falar, eram diversos xingamentos às mulheres seguidos, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás, vários, vários. E terminava assim, você ficou brava? Então, venha na nossa barraca e dê um tapa na nossa cara. Então, várias meninas entraram no Facebook, entraram nesse evento e questionaram, falaram, olha, é ofensivo, isso não é uma brincadeira, isso é ofensivo. Não, vocês não têm senso de humor, bando de feminista de Araque, nananã, a gente falou, olha, isso é ofensivo. Tem pessoas que se ofenderam, não vale a pena, né, pensar. E assim, a cada vez que alguém questionava, a resposta, a réplica no Facebook era pior do que a chamada. Então, desde coisas leves até vai cozinhar na sua casa, que é o seu lugar, até outras coisas. Aí a gente, várias pessoas, os diretórios centrais dos usuários da USP soltou uma nota e a gente do Poligno também soltou uma nota. Dentro do grupo nosso, a gente tem uma lista de e-mails e a gente se organiza por essa lista. Tem uma das, tem duas pessoas que estavam na organização dessa barraca que fazem parte da nossa lista de discussão. Então, não dá pra falar que é um assunto que era completamente alheio a essas pessoas, porque não era. Essas pessoas participaram antes desse evento, que é a festa junina, foi lá pelo meio do ano. A gente se reuniu na época da Campus Party, 8 de março, desde então, nos reunimos algumas vezes, pelo menos uma vez por mês. Rolavam várias discussões por e-mail. E aí, um dos meninos falou, nossa, mas eu acho isso um overreacting de vocês, tipo, uma reação completamente desmedida. Por que que vocês ficaram ofendidas? Sei lá, não sei, você ficaria ofendida, chamada de vagabunda, enfim, coisas do gênero? Não, é só uma brincadeira, por que que você ficou ofendida? Imagina, imagina, anda na rua, vagabunda, tá ofendida? Pra quê? Entendeu? Foi bem nesse gênero, foi bem nesse tom que a coisa se deu. E foi bem complicado, e até hoje ainda é bem complicado. Então, assim, é um evento, não, a diretoria não fez nada, ninguém foi punido e nada aconteceu, e a barraca aconteceu. Ok? Essa é a pior parte. Sim, houve uma conivência tácita, né, porque ah, tiraram do ar, né, eles fizeram alguém, ligou pra alguém que tirou do ar o evento pra não ter mais problemas, porque provavelmente alguém reclamou mais pra cima e tiraram do evento. E antes de tirar o evento do ar, colocaram uma imagem, né, um prato de ração de cachorro. Feministas, venham, assim foi fechado o evento de um centro acadêmico